Boa noite, eu confesso que esse momento é um momento esperado, sei lá, por pelo menos quatro anos, eu não tenho nenhuma dificuldade com o microfone, desde a época do Didi, quando nós começamos, mas devo dizer que hoje é muito difícil. Eu sabia que esse momento ia chegar e o Didi, ele era um cara especial. Ele acha que não, ele fala que ele é parte de uma geração, que ele é parte do movimento, que não são as pessoas, mas o Didi, como ele apareceu no movimento, como ele morreu, é uma demonstração que eu não sonho presidindo, era único. Nós, quando começamos, na época combatei o regime militar e tem aqui muita gente que acompanhou o Didi de São Carlos, que eu estou vendo vários aqui, mas uma dezena de pessoas, que eu até pedi para se levantar o pessoal de São Carlos, mas está bom, para mim não... São pessoas que, a maioria deles, inclusive, não continuaram militantes, pessoas que fazem qualquer coisa da vida, cada um faz uma coisa, mas continuaram, mas continuaram tendo o Didi essa referência. E o Didi, quando ele surgiu na Universidade de São Carlos, com o calor explosivo, dirigindo assembleias, lá para o payémon de estar na gravidade, para que ele abençoalhabil, era uma fantasia , Andáon, vou ativar me perguntando, entre essesiziertes e aí eles vão permitir- trzese Barriga, ON, porque existemasmolores para diferência. Ortigal de Dias Attorney,alezca vai estimularm a licemar, porque tem a presença do valor, sempre está 받아ruído, mas emiedzaço, quem está dizendo as pessoas quejavam, quem temcimento quejavam em São Carlos o Uniclo? Porque me disse antes que há mais formaressada. Aqui são as pessoas quejavam, oppe Alberto Jim Jones diz as pessoas quejavam quando a especialista considera quejavam por alguma organização, viu Julinho, pela OSI na época, né, que era muito forte, na verdade, muito, ou era infiltrado, não era possível. Então ele ficou quase um ano, quase um ano para poder a gente fazer com que ele viesse da nossa organização, porque não era comum. Era um que se destacava no meio de uma dezena de jovens abnegados, mas que significava isso? Todo mundo já falou da trajetória do Didi depois, do movimento operário, dos bancários, em toda essa trajetória. Agora um outro fato é os últimos quatro anos do Didi, que também não é uma coisa normal, mas pensou a própria família, que em particular não conhece pessoas assim. O Didi enfrentou a doença, enfrentou o câncer, se entregando 100% a um sonho, a militância, a transformação. Não tinha tempo ruim do Didi, não tinha nada que era ruim. Ele não reclamava nunca, sequer das dores, como também já foi dito pelo Edu. Às vezes você tinha uma reunião à tarde, você marcava uma reunião e falava assim, não, não marca de manhã, porque de manhã eu tenho químio, marca à tarde. Então ele tratava como se tinha que ir ao barbeiro, aparar a barba, um tratamento que é altamente agressivo. E às vezes a gente via isso. E esses últimos dias também, olha, a última aparição pública do Didi foi fazendo a despedida do Primo. Foi a última vez que ele fez um discurso. E ele me falou que estava com pneumonia. Depois de dois dias, ele foi internado. Ficou 45 dias até o dia de ontem. E nesse período todo, ele não ficou parado. Ele discutiu a Palestina. Ele organizou a minha ida e a do Wilson, a África do Sul, desde as mínimas, passaporte, vacina, visto, o que falar, quem procurar, o que fazer. Tudo isso. Internado. Internado. E eu até me lembro também que eu ando em um congresso junto com ele de Caraguá, subindo de carro, e eu comecei a passar mal, mas eu não tinha coragem de falar para ele que eu estava passando mal. Eu não tinha o direito de falar para ele que eu estava passando mal. Ele me deixou na porta de casa, não falei nada com ele. À tarde eu fui internado. Mas era isso que ele mostrava depois de dia, a minha vida, qualquer militante, depois de dia tem que ser outro e outro. Nós não temos o direito de fazer algumas coisas. Depois de tudo que ele passou, e de tudo como ele encarou esta situação e principalmente nesses outros momentos que nós de vida. Porque ele nunca se entregou. Ele foi até o último minuto, até o último segundo. Eu tive também a felicidade de estar com o Edi no último domingo. Que foi a tarde, foi o seu último momento de lucidez. E em nenhum momento ele falou da morte. Como foi dito, ele estava, nós estávamos discutindo, preparar um encontro internacional da montadora, um encontro internacional no ano que vem. E cobrou um monte de coisa que tem que fazer. Tem uma lista de coisa que ele deixou para me fazer. E foi isso. Nessas visitas, às vezes, nesses faremos assim por dia, que pouca gente sabe, ele não queria me falar. Um dia eu falei, eu disse, eu vou te dar uma foto. Eu falei, não, não faz, não, 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 não é. Ele morou aqui. Corou e não faz terra. E então, é isso que é uma demonstração na minha opinião que lhe diz, foi um cara especial. É um cara, foi uma pessoa especial. E esse domingo também uma demonstração, ele assistiu o jogo do Coríntia, o Coríntia perdeu nesse dia, no domingo, e começou a falar um papo, ele até mandaram uma mensagem, isso é um roubo, um roubo, um roubo, ele falou, foi uma falha do juiz. Não foi um roubo, ele não queria roubar. Mas ele errou. Mas o Coríntia não dava para ganhar. E já conhece a lucidez de um coritiano roxo como Lidia. Então, essas palavras que eu queria dizer e por último dizer que se era tão inevitável, se todo mundo esperava, se foram quatro ou cinco anos, por que essa dor tão grande? Por que dói tanto? A Lidia teve tanta força que ele nos fez crer que era imortal. E o Lidia é imortal. Obrigada.